O porquê o Caneta Azul não deveria existir? Caneta Azul ou Manoel Gomes, para os mais íntimos, foi um cara que virou meme há quatro anos atrás por cantar sua música. Caneta Azul, azul caneta. E cara, ele sumiu por muito tempo e retornou em 2022, muito diferente do que nós conhecemos. Eu amo a mulher demais, agora vou cantar aquela música, que ela é muito é vagabundo, mas é a musa, não é a mulher não. Ela é muito é vagabundo. Ainda bem, né, que ele deu esse aviso antes. Porém, ele tem o objetivo de propagar a música dele onde é que seja, e quando digo onde é que seja, pode ser até no meio de um alagamento, mano. Foi muita chuva aqui, meu povo, e Caneta Azul, azul caneta. E ele sempre está acompanhado com seu fiel escudeiro, que sempre está gravando suas aventuras. Porém, em alguma delas, ele já soltou umas ideias meio estranhas. Amanhã eu vou tirar o leite dele, porque eu sou bom de leite, um leite de manhã. Só que não é apenas isso, Caneta Azul voltou mais mudado do que nunca, porque agora ele é um sigma. Eu prefiro ser amado, prefiro. Mas se vocês tirarem isso de mim, ser temido também, eu não tenho o menor problema.